TV Artilheiro Rogério, vamos começar então falando, fazendo uma análise do que foi o jogo. Você gostou do Fortaleza? Acho que o Fortaleza jogou bem, teve tudo que nós desenhamos aconteceu no jogo. Teve boa posse de bola, criou as oportunidades, fez o gol, treinamos uma jogada ensaiada que saiu o primeiro gol, rodamos a bola da maneira correta, jogamos por onde nós imaginávamos que o jogo aconteceria, mesmo com uma equipe que joga fora de casa, joga bastante fechada de contra-ataque, mas aí de novo tem um escanteio contra a gente, mesmo com três zagueiros em campo, time alto, nosso time, mas felizmente a gente toma o gol de bola parada, muda o jogo, mesmo assim a gente consegue voltar para o segundo tempo com uma mudança, mas deixando o time mais ofensivo, com o Romarinho que ainda não entende exatamente o ritmo dos outros jogadores, mas é um jogador com característica ofensiva, a gente arrisca, deixa o Dodô pelo meio para tentar amar, junto com o Mali e o Felipe, dois velocistas, um 9 de área, aí faz o gol, aí com 10, contra 10 jogadores, você toma um gol aí, aí já começa, você não tem nem muito por onde explicar, então quando você tem 11 contra 10, a outra equipe não pode nem chutar no seu gol, nem chegar no seu gol, infelizmente eles chegaram duas vezes no nosso gol, e aconteceram dois gols, tiveram duas chances de gol, aconteceram dois gols, nós criamos, 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 lutamos, 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 tivemos posse de bola, e aí no final, sim, no final nós não tivemos a capacidade de, o jogador também já está cansado, né, já vem de uma viagem, um jogo cansativo, tínhamos que ter girado um pouco mais a bola, com mais velocidade, para cair no pé do jogador correto, para fazer o cruzamento, botamos o Jussani dentro da área, para fazer uma dupla com o Gustavo, para ter dois bons cabeceadores, né, o Felipe chegando por trás para arrematar, mas sim o Romarinho para abrir jogo pelos lados, tentamos todas as alternativas, dei a zap, que as substituições sempre aconteceram por lesão, mas sempre aconteceram e o lance capital aconteceu depois, né, na hora que nós colocamos o delay, logo depois teve a expulsão, senão a gente colocaria, se soubesse que ia ficar com a mais, a gente colocaria um jogador, talvez tiraria um dos zagueiros e colocaria mais um jogador para dar volume de jogo, e a única coisa foi a atitude de pós-gol, que isso não, ao menos eu não trabalho desse tipo, dessa maneira, né, de começar a tocar a bola atrás com dois a um, com vinte minutos para se jogar, o objetivo é sempre ir atrás do terceiro gol, e nós tomamos o nosso gol por falta de concentração, de querer, em vez de ter ímpeto de jogar, querer tocar a bola numa distração, roubou a bola, acabou saindo o lateral, rodou, rodou e acabou saindo o gol. Então, essa é a parte que eu não gosto, não concordo, não peço, não sou favorável a isso, dois a um, um jogador a mais, você tem que matar o jogo, você tem que ir atrás do terceiro gol, aí tomou o segundo gol e foi atrás do terceiro gol, aí não conseguiu. Pô, Rogério, por essas coisas que você disse, é um tropeço? Claro que é, dois a um dentro de casa, independente contra quem seja, tá, dois a um dentro de casa, 11 contra 10, sem dúvida nenhuma, não tropeça. É dois pontos que se perde pelo caminho, não tem como tirar outra conclusão, tem que ser realista e não tem como você tirar uma conclusão diferente do que essa. Os dois, Rogério, aquele do gol tava válido, né? Tava, mas o que você quer que eu faça? O Bandeira falou pra mim, se eu errei, se me desculpa. E eu vou fazer o quê? Ser humano, erra, né? Como todos nós erramos. Ele também errou contra o CRB, também errou. E hoje também errou. Vou fazer o quê? Vou brigar com o cara? Vou brigar com ele? Paciência. Rogério, nos dois gols do Fortaleza, teve participação do Figueirense. Participação? Naquele chute do Figueirense. Ah, um de dois desvios, né? O zagueiro foi cruzar e a bola acabou entrando. E no segundo gol, também, Matheus, alguma coisa, um jogador que também colocou a bola pra dentro. Você acha que o Figueirense veio pra ajudar o Fortaleza? Acho a pergunta até meio... Conheço você, a pergunta não é compatível com a tua capacidade jornalística, pra ser sincero. Né? Eu prefiro não tecer um comentário. Acho que o Figueirense veio aqui pra fazer seus pontos, ganhar seu jogo. O Felipe poderia ter acertado a bola, poderia ter ido direto, poderia ter entrado. Como, precisamente, acho que não é uma pergunta cabiva num momento como esse. Rogério, mais uma vez, pouquíssimo tempo pra trabalhar, né? Porque tem uma viagem desgastante pela frente. É mais um papo pra levantar o astral? É, e na recuperação física também, né? Você tem que recuperar, o grupo é pequeno. Algumas lesões, né? Os jogos consecutivos, até natural, que aumentam esse número de lesões. Quando você tem jogo de sábado, 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 normalmente você tem tempo de trabalhar, parte física, reforço muscular e você tem menos lesões. Quando se joga mais, se exige mais do atleta, você também, logicamente, aumenta o número de lesões. Então, esse tempo até sábado é mais de tentar, primeiro, analisar todo o time do Criciúma, que venceu hoje, né? O Juventude, né? E de ver quais jogadores têm condições de viajar, de jogar. Nós temos vários jogadores do departamento médico, outros que saíram de campo hoje sentindo lesões. Então, nós vamos ter que fazer uma análise, primeiro, lá por quinta-feira, de quem tem condições de viajar. E aí, na sexta, fazer um treinamento tático, tentando montar a equipe de acordo com o Criciúma. Mas é uma semana muito mais de recuperação e tentar mostrar o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que corrigir, do que de treinamento em si, que se eu for treinar com uma viagem para Goiás. Você vai a Brasília, você espera o aeroporto, você vai mais três horas de ônibus, você volta três de ônibus, vem mais duas e meia de avião, mais a espera de aeroporto, você joga hoje, viaja, vai a São Paulo, São Paulo, Florianópolis, Florianópolis, mais três horas de ônibus, três horas de ônibus, e assim sucessivamente. Então, o jogador também não é máquina, né? As distâncias, infelizmente, né? A posição geográfica do nosso estado aqui não favorece, né? Você tem viagens muito longas, com muitas conexões, né? E agora a gente recupera os jogadores para ter uma noção do que a gente tem e o que pode montar para o jogo contra o Criciúma, que passa a ser um jogo fundamental. Já que hoje nós não levamos os três pontos, principalmente, a distância vai encurtando para os concorrentes. Rogério, o Marcinho estava escorregando muito no jogo. O campo estava muito molhado? Era a chuteira dele que estava muito errada? Eu acho que muita gente escorregou no campo, né? Não lembro do Marcinho ter escorregado tanto, né? E o campo, normalmente eles molham aqui, antes do jogo. E eu não entro ali, não. Fico do lado de fora, né? No campo, né? Mas normalmente o campo é molhado, rápido. Mas acho que ele escorregou tanto quanto qualquer outro jogador. Ok, obrigado. TV Artilheiro